Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h45 da manhã do dia 2 de agosto de 2024, o vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, certo? Assim como o link para a lojinha do canal. Todas as operações, óculos todo, todas as operações, já não sei se está torto, se está torto, Deus do céu. Todas as operações abertas, todo o portfólio aberto, tudo ali com informação suficiente no canal para avaliar cada pedacinho do portfólio. Começo com um disclaimer que eu vou falar que nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem misto, mais para o lado negativo, para o portfólio. Está um volume fraco, muito desespero generalizado, sem qualquer sentido. Está em vários ativos aí, mercado querendo arranjar desculpa para continuar mal-humorado. Os Estados Unidos reconhecendo a eleição do opositor na Venezuela, o que significa que a gente deve ter ali a continuidade de sanções e possivelmente aperto para a Venezuela e a gente começa a ter aí algum nível de clareza maior de para onde é que vai pender ali o apoio mais direto. Antes estava toda uma expectativa aí de vai liberar ata, não vai liberar ata. Claramente o Maduro não parece estar muito disposto a liberar ata. Aquela eleição ali, difícil de acreditar a possibilidade de ter ido na direção que o Maduro falou. Então, sim, a gente vai ter a continuidade desse embrolho aí. Vamos ver para onde é que vai. O PMI industrial global, o planeta como um todo, divulgado pela S&P, indo de 50,8 para 49,7, então um pouco abaixo de 50, então um contra-acionista. O que reforça o que eu venho falando aqui há bastante tempo, certo? A gente tem o arrefecimento, o crescimento global. PMI industrial no Brasil, S&P, indo de 52,5 para 54, então no Brasil é o negócio mais aquecido. PMI industrial da China, divulgado pela S&P, Caixin, indo de 51,8 para 49,8, então passa de expansionista para contra-acionista, que vem ali casado com arrefecimento contínuo da economia chinesa. E por último aqui, o PMI industrial dos Estados Unidos, divulgado pela S&P, indo de 51,6 para 49,6, também passando de expansionista para contra-acionista, isso que deve ser mais um empurrãozinho ali na direção do FED começar a baixar juros. A gente vai ver hoje dados de inflação, dependendo desses dados, olha, é possível que tenha um estímulo bem forte para o FED, de fato, baixar juros e baixar juros rápido. Imposto de importação até 50 dólares passando a valer desde ontem, então melhora a dinâmica para o setor de varejo que tem qualquer tipo de disputa ali com operações chinesas como Xin, Shopee e por aí vai. Isso aí, obviamente, não traz isonomia ainda, mas é um delta melhor no setor. Incêndio paralisando uma planta da BRF no Paraná, não parece ter sido nada absurdo, mas ficou ali parada uma linha de montagem ótima, não é montagem porque é alimento e tal, mas ficou paralisada ali uma linha de processamento de frango. Petrobras aumentando em 7,1% o preço do crescimento de aviação, imagino eu que bastante afetado pelo dólar, que foi afetado tanto por pânico generalizado quanto o governo aqui no Brasil falando besteira por um bom tempo e pilhando o dólar, então é algo que nesse momento causa uma pressão de custo para as operações aéreas, nada que eu veja como estrutural e problemático, mas temos aí um ponto a mais de pressão. A gente já vê petróleo baixando, aí é uma questão do dólar de ver como é que vai reagir, mas basicamente é uma questão que não vejo como estruturalmente explicada. Desemprego na zona do euro subindo acima do esperado, indo a 6,5%, estimula a continuidade dos cortes de juros, mesmo tendo a inflação da zona do euro vindo um delta mais acima, a gente não tem uma linearidade na queda, então mais do que natural. Ativos que eu estou recebendo mais de perto com base no fechamento de ontem, Grupo Casos Bahia, Alpargatas, Açaí, Azul, Cogna, Guararapes, Cruzeiro do Estudo Educacional, Moble, Multi, MRV, XP, Edux e Zemp. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos mais tarde no Compom da Tese. Valeu galera, beijão!